Vara, o seu ampor é tão melhor que o meu ampora? Mas que bolha você tá falando? Namoréia, você tem esse filho de um atum com um graveto super da hora, matando geral sem nem ligar. E eu tenho esse perseguidor idiota que acredita que é um humano fedido ou qualquer merda dessas. E aí, gostosa? Tu percebe agora o quanto é sortuda? Eridan é a razão pra eu estar morta, sua idiota! Ai, meu bagre, como eu amo aquele garoto! Ei! Você gostou do meu chapéu? E eu tenho esse... É, exatamente o que eu tenho. Um guai. E eu tenho esse perseguidor idiota. Ai, meu bagre, como eu amo aquele garoto. Ai, meu ba... É sério? Alguém dá um troféu pra esse cara? E aí, pão de queijo? Manda todos os seus nude tela. Fala aí, gata. É nóis. Já tô inventando essa porra toda. O que que eu falo mais aqui? Mais nada. Fala igual a Guiné, ela é nóis. Que é sotaque de biscoito. Que fala assim, me arrastar do meio do gueto. Que? I've got it at the fairy, fairy tale. No. E aí, eu vou... E aí, eu vou...